Polícia civil fecha o inquérito. Jovem foi morto após pegar um transporte pirata em Planaltina de Goiás, na região do entorno. Ele foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. Os acusados do crime estão presos. A reportagem é de Ariane Bittencourt. Quando eles viram que o meu filho estava morto, foi que eles botaram meu filho dentro do carro de novo. Arrumaram pneu, passaram no pôr de gasolina e fizeram uma cama de pneu para o meu filho e atearam fogo nele. Eu nunca imaginei que o fim do meu filho seria esse. Nunca ele saiu para trabalhar. O desabafo emocionado é de uma mulher que ainda não se conformou com a maneira como o filho partiu. Brandon Lucas de Jesus Guedes, de 23 anos, foi morto por dois homens depois de pegar um transporte pirata. Os criminosos que o mataram ainda incendiaram o corpo dele antes de fugir. Não perdoa. Eu não perdoa. Porque pelo que a polícia nos contou, foi por nada e para nada. Eles mataram por pura covardia. Meu filho foi estrangulado até a morte. Meu filho só queria fugir. Só queria fugir. Ele não reagiu. Não brigou. Essa triste história começou no dia 21 de julho em Planaltina de Goiás, que fica a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Naquele dia, por volta das 6 horas da tarde, o Brandon saiu do supermercado onde ele trabalhava como estuquista e foi para a parada de ônibus pegar então um coletivo para chegar em casa. Só que o ônibus que ele costumava pegar demorou muito para passar e por isso ele acabou resolvendo aceitar a oferta de um transporte pirata para então se dirigir até a casa dele. Ele embarca num transporte e o destino seria justamente esse aqui, olha. A rodoviária de Planaltina, onde ele morava. Acontece que nesse local ele nunca chegou. Neste vídeo, gravado por câmeras de segurança, dá para ver o Brandon que está de camisa azul. Ele aparece a pé andando de um lado para o outro e depois entra num carro de passeio. Dali em diante, o rapaz desapareceu. Quando deu por volta das 6 e meia da tarde, eu comecei a mandar mensagem e ele não respondia. Quando deu mais ou menos 7 horas, eu comecei a ficar preocupada, porque ele nunca foi de sumir, de sair e não me dar notícias. Quando deu 8, 8 e meia, a gente começou a ligar, ligar. O celular já não dava sinal, já estava até sem sinal, né? E aí, quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, meu marido falou, Kelly, vamos em Brasilinha atrás. Nós pegamos o carro e fomos até o trabalho dele. Chegando lá, perguntamos para uma turma que estavam saindo daquele horário se havia visto o meu filho. Eles falaram que ele havia saído às 6 e meia da tarde. Foi aí que eu me desesperei, porque eu sabia no meu coração que tinha alguma coisa que tinha acontecido com o meu filho. Alguém tinha pego o meu filho. E aí começou meu desespero. Foram 6 dias de buscas e de um pesadelo que parecia não ter fim. A reviravolta veio quando, no dia 27 de julho, o corpo de Brandon foi encontrado numa área de mata, aqui mesmo em Planaltina. A polícia descobriu que os criminosos responsáveis pela morte dele se passavam por loteiros, pessoas que oferecem transporte pirata, para roubar passageiros. Naquele dia, dia em que eles deram carona para o Brandon, o alvo era uma mochila e o celular dele. Segundo as investigações, a dupla de criminosos estava acostumada a embarcar passageiros para cometer crimes no DF e no entorno. Foram pelo menos 20 roubos registrados. Só que dessa vez, talvez por uma reação da vítima, o desfecho foi trágico. Com a prisão dos dois autores, foi verificado que, de fato, o crime tratou-se de um latrocínio consumável. A vítima teria, então, embarcado nessa lotação clandestina e, ao reagir ao assalto, foi morta pelos autores, que logo em seguida carbonizaram o corpo da vítima, visando ali ocultar qualquer vestígio que poderia ter sido encontrado no local do crime. Com o final das investigações, estão presos Gilberto Alcena dos Santos, de 26 anos, conhecido como Baiano, que era o motorista do veículo, e Sebastião Batista Rolim, de 24, que foi o responsável por aplicar um mata-leão em Brandon e, na sequência, atear fogo no corpo do jovem. Ambos confessaram o crime. No início das investigações, verificou-se que esse jovem rapaz teria entrado numa lotação clandestina, um veículo que foi identificado pelos policiais da 16ª delegacia. Os policiais conseguiram, então, trazer o loteiro à delegacia, que ele confessou a sua participação e também indicou quem teria sido o executor do crime que estava com ele no momento. Mas nem mesmo a prisão dos envolvidos no latrocínio deste jovem, cheio de projetos, que sonhava fazer faculdade e ser policial rodoviário federal, trouxe paz ao coração dessa mãe. Se eu te disser que eu estou aliviada com a prisão desses dois, eu vou estar mentindo para você, porque não me alivia. Não me alivia. Eu gostaria de dizer, não, eu estou aliviada, eu não estou aliviada. Não me sinto aliviada. Eu me sinto assim, fico assim por outro lado, pensando, é, mas pelo menos eles não vão fazer por tão cedo a maldade com o filho de ninguém que fizeram com o meu. Sabe? Mas te dizer que eu me tornei, depois da prisão dele, uma pessoa aliviada, não. Para matar a saudade, ela mantém o quarto de Brandon intacto. Ver as fotos do filho, a cama arrumada e a bandeira do time do coração são formas, mesmo que momentâneas, de aplacar a dor. Dentro de casa ficou uma lacuna. Ficou o espaço dele que não preenche nada. Nada nesse mundo vai preencher. Às vezes passa um menino na rua e eu corro para o portão porque eu acho que é ele. Às vezes eu ouço ele me chamar, aí eu respondo. Aí eu corro até lá no portão para ver se é ele, para ver se o pessoal de IML não se enganou. Eu peço muito para Deus, né? Para Deus me dar conforto. Brandon, de 23 anos, foi vítima de um crime bárbaro. Essa que é a verdade. Na região do entorno do DF, em Planaltina de Goiás, ele pega um transporte pirata. Não tinha o costume de fazer isso, não. Ele sempre pegava o transporte regular. Mas nesse dia, sabe lá por quê? Ele viu aquele carro passando e tem as imagens. Esse carro oferece a possibilidade de levá-lo, de trazê-lo aqui para o plano piloto. Ele aceita e entra. E quando ele entra, ele encontra a morte. Os bandidos queriam o celular dele. As primeiras informações dão conta de que, de alguma maneira, ele reagiu. E esses dois assassinos matam o Brandon sem dó e sem piedade. Pegam até a carbonizar o corpo dele. Eles colocam fogo no corpo dele. Um crime, repito, bárbaro. Dois velhos conhecidos da polícia que estavam soltos. Diga-se de passagem. A polícia prendeu os dois e a gente espera que agora eles possam mofar lá na Papuda um bom tempo. Eu sempre digo aqui, no nosso balanço geral, E mesmo na tragédia, é possível tirar lições. E nessa tragédia que a família do Brandon vive nesse momento, Nós precisamos tirar a lição De pegar transporte pirata. Não faça isso. Não faça isso. Totalmente compreensivo em alguns momentos. Você está com pressa, Precisando pegar o transporte público. O ônibus não passa, Ou aquele que passou está hiperlotado. E você decide, Por esses motivos, Pegar um transporte pirata. E aí mora o perigo. Aí tem o risco. Ah, Henrique! Você pode pensar assim, Poxa, Henrique, Nesse sufoco, Com tanta gente desempregada, Tem muita gente se virando com transporte pirata. Ok. Mas alguns assassinos como esses aí, Que você está vendo, Pagam pelos outros. Ou eles pagam por eles. Como é que você vai adivinhar, Que aquele cara que está parando ali, Te oferecendo transporte pirata, Para você chegar mais rápido, Seja na região do entorno, Seja aqui no plano piloto, Ou em qualquer lugar que você esteja indo, Você sabe que aquela pessoa é honesta, É correta, E não é um criminoso. Por isso que as autoridades, Fazem sempre um apelo, Não pegue transporte pirata. É um risco sempre muito, muito grande. Você não sabe quem está dirigindo, Você não sabe se aquele carro está legal para circular, Você não sabe se mecanicamente aquele carro está legal. É um risco. Fica então essa lição, Dessa tragédia. E aqui do comando do nosso balanço geral, Meu abraço, O meu conforto, A família do Brandon, E perde, Dessa maneira trágica, Um jovem, De 23 anos. E em tempo de Natal, Meu Deus do céu, Só mesmo segurando, Na mão de Deus, A seguir em frente. Receba o nosso carinho.